Ministério do Assunto Combatente e Libertação Nacional executa-o no Orçamento do Israel-Estado de não regror o nulo resenhar, do porcento nem nulo resenhar. Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional Gilda Costa Oansoro afirma Orçamento executa-o na pensão veterano Sira capital de desenvolvimento ne bem foca-o na construção de jardim do Zerroi Sira e a território nacional tratamento para veteranos no salário e vencimento. Gilda Oansoro garante execução se atinge e a dezembro o tinanê para porcento se anuloressem. A parte da agulha pensão é que não é que não é que o Brasil pensão é que o Brasil é que é capital de desenvolvimento no jardim do Zerroi Sira e ainda o jardim dos Zerrois não moram na lei de Aitוב mas não é que o senhor tem o tempo 2020 e a gente mora na sua noção porque a agulha agora tem o serviço é que o senhor não é um salário e vencimento é que o senhor não é que o senhor não é que o senhor consagra o leitamente Mas, em princípio, a menina é a pensão, tratamento de saúde. O bolso de estudo não é aplicar o livro. No orçamento, agora é a Cromos Livre de Autonha. Agora, no Parlamento Nacional, para comissões especializadas, será que ela é a Bolo Ami, para o Ministério. Do rejecutivo, orçamento, o governo prevê o Ministério e a Dinamê. Há muito milhão a todos e de Ressin. Zuzia Raujo, BRT Tele